Os complementos, na hora da gente ambientar os espaços, eles têm uma função tão importante quanto os móveis principais. Como o próprio nome diz, eles completam o ambiente, né? Eles complementam o ambiente naqueles pequenos detalhes que têm funções super importantes, super especiais. Vão desde aparadores, passando por meses de centro, meses laterais, enfim. E aliado a isso, a Castelo Móveis Decorações preparou uma super campanha pra vocês, que a promoção renova tudo, que nós temos diversos modelos de complementos com descontos até 40% do valor original. Por exemplo, esse aparador. O aparador que serve tanto pra gente colocar atrás do sofá pra dividir um ambiente do outro, aparador que você consegue expor os seus objetos decorativos, ou então você consegue colocar numa sala de jantar. Ele pode ter a função do buffet, né? Pra você... pra servir um móvel de apoio mesmo, pra você guardar louça, taças, enfim. Esse aparador nós temos nos acabamentos laqueados, que é a Laco Off-White, branco, preto, ou nos tons de madeira. Temos três opções de comprimento. O comprimento, ele pode ser 1,80, 1,40 e 1,20. Altura, 70 centímetros e profundidade, 40 centímetros. Ele tem duas gavetas, que as gavetas elas são sempre funcionais. E embaixo nós temos dois pezinhos de alumínio. Se você quiser passar uma água, enfim, não vai danificar o seu móvel, porque ele tem essa elevação com o pezinho de alumínio. E o melhor de tudo é o preço. Esse aparador, na medida de 1,80, gente, ele tá saindo por apenas 640 reais. Isso mesmo, ele era 950 e tá por 640 reais. Na melhor forma de pagamento pra vocês, cartão, dinheiro, enfim, cheque. Além do aparador, nós temos também diversas opções de mesas laterais. Essa, por exemplo, ela é uma mesa lateral redonda, que ela tem 60 centímetros de diâmetro e 60 centímetros de altura. Ela está numa laca Off-White. A gente consegue colocar entre duas poltronas, ao lado do sofá, num hall de entrada, numa recepção de algum escritório, algum consultório. E olha o valor dela. Ela tá saindo por apenas 520 reais. Qualquer acabamento, você vem aqui, escolhe a cor, escolhe acabamento. Ele pode ser tanto a pronta entrega, quanto sob encomenda também. Além dessa mesa lateral, nós temos também diversos modelos de mesas de centro. Que também, como o próprio nome diz, elas são utilizadas, na sua maioria das vezes, pra ficar no centro dos ambientes. Então, aquela mesa mais baixa, que você consegue colocar na frente do sofá, numa sala de TV ou num living. Num hall de entrada, você também consegue colocar na frente das poltronas. Enfim, ela tem uma função super bacana, como apoio e também como peça decorativa, né? Como elemento decorativo. Essa mesa de centro, ela tem um formato oval. Nós fazemos também diversos tons de madeira, em laca, alto brilho. Ela tem de comprimento 1,50m. É uma mesa super imponente. E o melhor disso tudo, também é o preço. Ela tá saindo por apenas 660 reais, gente. E esses complementos, pra você que quer mudar o ar da sua casa, pra você que quer mudar algum layout, alguma disposição. Eles fazem toda a diferença. Então, eles têm um custo-benefício muito bacana. E só o fato de você trocá-los de lugar, ou trocá-los de acabamento, enfim, já dá um outro ar pra sua casa. Nós estamos localizados na Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212. Nós fazemos entrega pra Ribeirão e pra toda a região, de raio até 100km, frete sem custo. Nós vamos até sua casa, montamos o produto da melhor maneira que você quiser. Venham aqui até a loja, pra vocês tomarem um café com a gente, tomar um caputino. Ver todas as nossas opções, nossas promoções, nossos lançamentos. Nós temos fanpage no Facebook, nós temos o nosso Instagram também. Nos acompanhe, faça convite pra vocês virem pessoalmente aqui na loja. Castelo Móveis e Decorações.